Como é meu people? Estou aqui para mais um vídeo, mas este vídeo vai ser mais sério. Estamos a falar de um problema muito importante, que é a preservação do nosso planeta. Exatamente, eu estou preocupado com o planeta. A Greta Timberland é que tem razão. Nós estamos a tratar mal o planeta e temos de parar com isso. Portanto, tenho um apelo para todos os meus seguidores. Exato. Nós, figuras públicas, pessoas que trabalham com os mídia, seja o YouTube, a televisão, seja qualquer coisa, nós é que temos a responsabilidade de sensibilizar as pessoas para estas causas. Portanto, tenho um apelo para fazer a todos vocês, meus fãs. Não deitem lins para o chão.